Primeiro que tudo, leite, vamos pôr aqui o leitinho, para depois passar o pão, mas frio, vou aquecê-lo, vou aquecê-lo um bocadinho, isto convém dar-lhe aqui um calorzinho. Ao leite vamos adicionar açúcar, um pauzinho de canela e umas casquinhas de limão e vamos pôr a baunilha, portanto, a vagem de baunilha, isto está aqui, os senhores virem lá em casa, os nossos queridos telespectadores, mas primeiro tiramos as sementes, porque ali é que está realmente o sabor mais forte. Deixar isto ganhar um bocadinho de temperatura, para libertar aqui os sabores todos no leite. Entretanto, vou-vos explicar o que é que fiz aqui com a laranja. Muito bem. Precisamos apenas de sumo de laranja, agar-agar, que eu já vou explicar o que é, açúcar e um pau de canela. Então, colocamos 200 ml de sumo de laranja num tacho, uma colher de açúcar, um pau de canela e agar-agar. Agar-agar é um gelificante, que está presente em várias algas. Deixamos levantar fervura, depois tiramos do lume, passamos por um recipiente, vai ao frigorífico, depois está solidificado. Passamos num triturador, até ficar com a textura de gel. Se, por algum motivo, ou colocar um agar-agar a mais, ou o que for, e aquilo ficar muito de espécie mesmo, põem uma pinguinha de água e vão pôr um de água até aquilo chegar à consistência desejada. Exatamente. Este Natal, as suas rabanadas não vão ser as mesmas. Vai arriscar e vai correr muito bem. Vai com gel de laranja, com o que quiser. É preciso ter imaginação. É verdade. Estão tão bonitas. Olha para isto. Está assim, está gourmet, está ou não está? Um toquezinho mais fiquinho. Estão boas? Eu gosto que elas fiquem assim, maciozinhas lá por dentro. Estão? Tenho a dizer que este gel de laranja... Tem juízo, Gastão, isto está maravilhoso. Fica aqui perfeito. Fica bom, não fica? Muito bom.